Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim E aí Na, 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 na O meu coração já estava acostumado com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz Você que me faz cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado, tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem A, na, 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 na Obrigado.